Música Está presente aqui no evento organizado pela Ducati Eu estou aqui com o Diego Borg, que é o presidente da marca no Brasil E aí Diego, tudo certo? Tudo bem, Guilherme Tudo bem, prazer Eu queria que você falasse pra gente, pro nosso público aí da revista Um pouco do que foi dito aqui hoje pra gente Sobre esse crescimento da Ducati no primeiro semestre E com a expectativa para o segmento Bom, vamos lá Antes de falar do crescimento, o crescimento normalmente é uma consequência De muita coisa que a gente vai fazer nos últimos 3 anos Então, em 24 Esse é o crescimento recorde no Brasil A gente cresceu 32% nesses primeiros 6 meses com relação ao ano passado E aí, não é muito mais do que isso É o maior número que a gente já alcançou no Brasil nos últimos 7 anos Desde que a marca marcou no país Isso é importante deixar lá A gente está no melhor momento da marca no país Sempre que a gente não está no melhor momento da economia do Brasil Não está no melhor momento do Brasil Mas a gente se enxerga com muita oportunidade E muito positivo E vem pela frente Então, além do crescimento Como eu disse, a gente fez outras coisas A gente tem um investimento muito pesado Na Ducati no Brasil Em melhorar ainda mais a experiência do cliente Com o estoque local de peças A gente conseguiu um nível de fornecimento E um nível de serviço de 92% Cada pedido que chegue para a gente A gente consegue entender Que recebe exatamente Na média 92% Sendo que parte de pequena Vem da Itália Ou que eu sou presidente de orgulho E consegue fazer com que a gente obedece Uma experiência diferençada no cliente Muito diferente do que a gente tinha no passado Acho que essa parte É muito importante Outro ponto importante É a capilaridade Então, a gente fez um momento De encerramento de algumas operações E agora a gente está com um momento De meia-feira do ano passado De reabertura De locais, de Estado, de Cidade São Leandro A gente já teve presente no passado E agora está restabelecendo presença No ano passado A gente inaugurou o Ribeirão Coelho A gente ouve outra porta alegre No ano passado Esse ano a gente teve uma operação De uma praça nova Marcos do Sul Tão do Grande E por sinal É a primeira loja Um modelo de sinergia integrada A Audi do Tati É a primeira loja do piloto A Audi do Tati É um shopping de obra do Tati Dentro da loja da própria Audi Lá em Tão do Grande E trouxe essas coisas Desde o início da operação Não sendo um sucesso absoluto A presença de mercado lá Fora do Rio O que a gente poderia imaginar E esperar E além disso A grande coisa Foi comprovada na prática A sinergia comercial Na prática também Das duas marcas Então a parte da prática Está presente lá Faz com que o fluxo de log Para mim Almente mais tarde E no fim do dia O nível de venda Que é realmente também Não só Beneficia do Tati Mas beneficia de fato As duas marcas É um mínimo Como é Legal Então é isso aí gente Nas próximas edições De Moto Adventure Eu vou fazer uma matéria Um pouquinho mais completa Com tudo o que rolou aqui hoje Eu sou o Guilherme De Rico E esse aqui é o Diego Estamos aí Moto Adventure Evento dos melhores motocicletas Guardem a novidade Para aí pessoal Um abraço E esse aqui é o Guilherme De Rico E esse aqui é o Guilherme De Rico